Pessoal, vamos usar a massa número 2 para polir. Marcos Ruben aqui, para tirar as arranhuras aqui. Vamos lá então. Aqui é uma área muito complicada de passar a politriz. Vamos trabalhar com mais baixa que nós conseguirmos, 600. Já pode ir aumentando gradativamente. Muita cautela, muito cuidado, mas dá para fazer o serviço. Como vocês podem ver aí, está parecendo nova já. Não pode forçar muito. Ou ficar muito tempo no vaso só, porque aqui é prático. Esquenta, aí derrete, vira aquela cola, aí já é. Aí farol para farol. É isso aí pessoal, agora é só passar um algodãozinho aí com o lustrador automotivo aí. Pronto, está aí ó, lanterna nova. Então, vamos lá. Então, vamos lá.